Todos eles casaram por um mais rico lá de Laranjeia do Sul, família Hamoudi. Por que? Os Hamoudi que estão em Laranjeia do Sul. Aqui família Hamoudi também é rico, mas é outra região, é nossa cidadezinha, Hamoudi. Aqui em Maiolim, não comeram como ele está falando, não gostam de estar árabe. Você sabe aquele supermercado, a favela cheia, que teve aqui, do Hamoudi, que veio para cá? Tem até umas filhas que moram aqui. O neto do meu tio era Sadie Hamoudi, e teve um filho dele que é Said, ele teve aqui com a vacina do prédio ali, e tem um monte de filhos ali, que morreu um monte de dedos ali. Você sabe quem é? Vou contar a história do Salim, como é que ele apanhou. Salim? Salim, Salim. Ele vai trabalhar com coisa boa de comer, certo? Uma cesta carrega ovos, outra cesta carrega uvas. Foi num bairro, somente viúvas. O que que ele dizia? Ovos e uvas. Ovos e uvas. Ovos e uvas gostosas. Ovos e uvas gostosas. Ovos e uvas gostosas. Ovos e uvas gostosas. Embraído. Você é emraído? Não, eu sou Armando. Armando é Persec? Não, o Íhamid é Halim Leder. Uma família mais antiga na nossa cidade. Aqui tudo na nossa cidade. Aqui, aqui, do outro lado. Tudo na nossa cidade. Tudo na cidade só de onde? Não. É bem longe. Lá no norte? Não, não. No sul. No sul? Então, a família Ladin. A primeira família que veio e ama foi parar na Herbator. Família Letin. Todo mundo tem que se joelhar para trás. Em que ano? Sabe, mais ou menos? Mil e oitocentos e pouco. Mil e oitocentos e pouco? Família Ladin entrou lá. Aí depois começou a se juntar. Se juntar. Que nem aquela família Correixita. Vou te contar a história de Correix. Vai arrepiar o cabelo. Correix? Correix. 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 Vou te contar depois. A história muito longe. Então, essa família Ladin foi a primeira que entrou naquela cidade. Chama Herbator. Aqui, tudo do lado. A casaleira, o calmo lá do lado. Tudo na nossa cidadezinha. Tudo no mesmo lado da cidade. A gente não siga os curis. Não, já outra. Já o do outro lado. Agora aquele camarão. Salam alecum. Salam alecum. Salam alecum. Salam. Minha camisa. Essa maneira de falar. O que que ele disse? Hoje eu te paguei. Eu te paguei. Ele me xinga. É, gente. Ele não. Você seria o Paulinho? Então, apareça quinta tarde lá pra gente conversar lá. Tá bom? Eu vou lá conversar com você. Eu vou lá comprar piado. Vai, não. Vai passar longe. Passa longe. Te dou o coração. Mas piado não vendo, amiga. Não, eu te dou o coração.